E MQE, família da que falou Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba! Terceiro subchefe da polícia do MPLA, executado com mais de 10 tiros no município de Bela. Na de Olinda Rodrigues, brigada moto, abate dois bandidos que seguiam numa moto armados com a KM. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. É a bomba! Um vídeo triste, lamentável, tá? É um vídeo triste. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, enxergam-se no canal, partilhem o vídeo e comentem. Ah, que boi importante! Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que boi essencial. Então, sem mais bolsas, sem mais longas, vamos aqui para a matéria. Bomba! Tá entendendo? Terceiro subchefe da polícia do MPLA, executado com mais de 10 tiros no município de Bela. Tá percebendo? Até a polícia do MPLA no país vive refém. Mas por que, Jota Privado? Culpa das más políticas implementadas pelo MPLA. Nós vivemos 48 anos de desgoverno. O MPLA desgoverno Angola. Ah, mas Jota Privado, bandidagem existe nesses outros países. Sim! Existe! Mas o nosso país é tão pequeno que quase todo mundo se conhece. Tá entendendo? Que não deveria ter essas práticas. Se o MPLA quisesse mesmo resolver o problema do povo. Olha que eu sou contra isso. Tá entendendo, família? Sim! Não sou a favor de que o governo tem que resolver os problemas. O governo tem que criar mecanismo para que o cidadão não vá roubar. Ao invés de roubar, vai resolver o seu próprio problema. Tá aí. Mais um cidadão. Meus sentimentos de pesar aos familiares deles, enlutados. Tá entendendo? É basicamente isso. Olha aqui. Mais um cidadão ou cidadãos terão se convencido que cometeram um crime perfeito ao assassinarem um terceiro subchefe da polícia do MPLA. Mas acontece que o policial do MPLA assassinado, confrontado com um cenário que lhe trava o sono, passou a registrar todas as inconcurgências que se verificam na detenção de alguns marginais por Cambimbi Osório. A carta deixada pelo malugrado pode ajudar a esclarecer o crime conforme se segue. Trata-se de Martinho Domingos Chombe, de 46 anos de idade, destacado na esquadra da Canhanga, Benfica, cujo irmão Francisco Chombe, papo seco, com base em informações recolhidas, já há alguns meses, presumia que estava a ser perseguido por supostos colegas. Isto viria a ser confirmado numa espécie de diário, deixado pelo malugrado e passado a limpo pelo filho. Consta que no dia 3 de fevereiro do ano corrente, ele, a partir do serviço, recebeu uma chamada solicitando que o pessoal do serviço deveria ir ao bairro para Peito, buscar alguns miliantes que estavam a perturbar a zona, mas que já se encontravam nas mãos dos efetivos da unidade da guarda presencial. Quando o patrulheiro chegou ao local, Martinho procedeu como foi orientado, só que, alguns minutos depois, chegou o carro de oficiais do comando do Belas e orientaram a entregar o humilhante. Passando o mês, foi chamado à polícia judiciária para prestar depoimento sobre o caso, mas antes de ir para lá, Martinho Chombe foi à sua unidade informar aos superiores sobre a sua convocatória. Estes disseram que podia ir responder, mas, para o seu espanto, lhe foi informado que o humilhante que, na companhia dos seus colegas, haviam levado, no dia 3 de fevereiro, morreram, mas o malogrado retorquiu, dizendo que não tinha nada a ver com a morte deles, uma vez que os entregou vivos aos oficiais do comando. Fazendo fé do mesmo documento, no dia 17 de abril do ano corrente, recebeu uma chamada do senhor Valdomiro, que esse Monteiro Domingos, o Rato Branco, chefe das operações e da esquadra da Canhanga, dizendo que foi preparado um carro para ir à sua busca para tirar imagens. Acontece que o falecido já tinha tirado as imagens na secretaria da sua própria unidade. Logo, em seu entender, não fazia sentido voltar a fazê-lo. Passado alguns dias, o Serviço de Investigação Criminal chamou Martinho Chombe para repor, tendo sido feita as questões necessárias, e o malogrado respondeu de acordo com o que tinha vivido. Mas antes, no dia 3 de fevereiro do ano corrente, o operacional do SIC perguntou se o malogrado não havia dito mais nada para além do que já havia deposto na polícia judiciária. E ele respondeu que apenas falou o que aconteceu. Na verdade. Nesta ordem da ideia, o operacional do SIC informou que o mesmo poderia ir à casa e que se a polícia judiciária ligasse, ele não devia atender e se chamassem por ele que não fosse. Dadas as ameaças graves, o malogrado partilhou tudo com os familiares e constituiu um advogado. O assassinato, segundo Nangolo, filho mais velho que testemunhou a morte do pai, no dia 3 do mês corrente, quando eram aproximadamente 9 horas, ligou para o filho dizendo que tinha comprado um terreno na Canhanga e pretendia mostrá-lo. Juntos dirigiram-se até a administração da Canhanga em duas motorizadas. O malogrado lembrou-se que tinha esquecido alguns meios na unidade e pediu ao filho para ir buscá-lo pelo caminho. Nangalo lembra que viu um carro dos assassinos passando por ele. Era um Suzuki modelo Jimmy, de cor verde claro, e não viu a matrícula. Posto na unidade, um colega do malogrado pediu ao filho que regressasse, pois o pai já tinha encontrado os meios. Regressou ao encontro do pai, que o mostrou o terreno. Enquanto conversavam, o carro em questão aproximou-se e Nangalo tirou a sua motorizada do caminho para a viatura passar, sem saber que eram os algozes do pai. No abrir e fechar de olhos, os assassinos desceram da viatura, armados até aos dentes, abriram fogo contra o malogrado. O filho lembra-se que tentou socorrer e caiu abrigando-se por detrás da sua motorizada, pois a rezar pela vida, até que os assassinos do seu pai se retiraram e puseram-se em fuga. Já estendido no chão, com mais de 10 tiros crivados no corpo e as ambas as motorizadas emburacadas com tiro, Martinho Chombe ainda conseguiu mandar o filho avisar a unidade que ficava a cerca de 800 metros do local do crime. Na corrida desenfreada, na tentativa de salvar o pai, Nangalo encontrou-se com a patrulha que pegou o malogrado e levou-o ao hospital geral, onde sucumbiu. Os familiares lembram que, durante o trajeto para o hospital, havia uma viatura de marca Toyota modelo V8 a seguir o patrulheiro. A família questiona por que razão o patrulheiro não foi atrás do Suzuki dos assassinos, ou pelo menos mandar parar o V8 que os seguiu até o hospital. Por que nenhum comandante foi ouvido relativamente a esta situação, visto que foram citados na carta deixada pelo malogrado? Questionam os familiares inconsoláveis. O malogrado deixa viúvas, ter esse filho e o mais novo tem quatro meses e foi enterrado no último sábado, às 15h, na Uila, município do Quipungo, na sua terra natal. Polícia do MPLA garante que o crime está sendo investigado e que estão identificados alguns suspeitos. Contactado pelo Namira do Crime, o porta-voz da polícia do MPLA, superintendente Néstor Golbel, disse que o comandante provincial, particularmente no município de Belas, tudo faz para esclarecer o crime que vitimou o colega. A polícia do MPLA já tem sinalizadores e suspeitos dos bandidos que praticaram o crime. Observou, sublinhando que o efetivo era um acermo combatente aos crimes no território e esta é, a princípio, uma possível retaliação por parte dos marginais no território. Uma vez que o nosso operacional era destacado, disse, De acordo com o oficial Chombe, durante a operação, Cacimbo, realizado pelo CPL, apresentou elevados resultados de detenções de elementos em crimes violentos em recursos de arma de fogo. Em breve, traremos a público estes marginais para responsabilização criminal. Prometeu. Eles não vão trazer as pessoas que mandaram matar o cidadão. Vão trazer os criminosos. Está a entender? Mesmo sabendo que o senhor deixou um diário, sentimentos de pisar ao cidadão, ao senhor Chombe. Está a entender? É lamentável, mano. A pessoa sai para ir trabalhar, volta a isso que acontece. Está a entender? Enfim, mano. É lamentável. Face a isso, ainda a polícia do MPL também traz aqui uma notícia dizendo que no Deolinda Rodrigues, brigada de moto, abate dois bandidos que seguiam numa moto armados com a KM, né? Dois marginais que seguiam numa motorizada no bairro Capolo 1, avenida Deolinda Rodrigues, junto ao BCA, município do Clambaquiás, foram abatidos por efetivos da Brigada Moto de Reação Patrulha quando resistiam à ordem de paragem e tentavam enfrentamento com as forças da ordem por um gunza chipenda. Tudo aconteceu por volta das 20 horas na quinta-feira, dia 17, quando a Brigada Moto interpelou os indivíduos que seguiam numa moto de marca Apolo, né? Cor preta, sem matrícula, vestidos de casacos e calça na zona da FTU. Não obedeceu à ordem, começou uma perseguição que terminou na zona da BCA, quando os bandidos tentaram reagir com uma arma de fogo de tipo AKM, Cano Cerrado, tendo sido abatidos a tiros pelos efetivos da polícia do MPLA. Nem, família, é basicamente isso. Ah, família, Jota Privado, o que eles têm a dizer? Para mim, bandido bom e bandido morto. Está a entender? Bandido bom e bandido morto, essa aqui é a minha opinião. Está a entender? Sim, o policial também tem vida, deve se defender. E o Eri, apesar dos erros que eles têm cometido, está a entender? Não os tiram fiança, não os fianço mesmo, cometem bem de erros, mas em questão de bandidos, eu aplaudo a atitude deles. Bandido bom e bandido morto. Porque esses cidadãos aqui morreram, não vão acordar mais para ir fazer arruaças na rua. Está a entender? Não vão, não vão assaltar mais pessoas. Não vão disparar mais contra a polícia. E o Eri, é basicamente isso. Mais uma vez, meus sentimentos de pesar aos familiares do policial chombe, e aí eu falo mesmo polícia do MPLA porque infelizmente as nossas instituições estão assaltadas. E tem policiais competentes dentro da instituição, tem policiais competentes dentro da instituição da polícia, mas são muito pouco, não chega a 1%. Está a entender? E esse cidadão aqui perdeu a vida mais uma vez, eu estou falando cidadão chombe, perdeu a vida mais uma vez por mostrar aquilo que é trabalhar, prender bandidos entre outros. Está a entender? E foi perseguido por isso. Lamentável. Tomara que o SIC investigue, o Ministério Público pegue esse cidadão que foram citados no diário. está a entender? Ouve mesmo os comandantes das esquadras. É essencial, ok? Estamos juntos. Jota privado na casa. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações para o vídeo e comenta para que sejam a notícia. Se a gente sabe, a gente tem notícia. A nossa campanha para aprender a família neto, a família de louco, a família de chegado em todos, continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e negocia estão na descrição dos nossos vídeos. Que nos vejam opiniões que são muito importantes. Até o vídeo, até o vídeo, até o vídeo, até o vídeo, até o vídeo. Até o vídeo,